Bom dia pessoal do quinto ano, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a professora Rosângela, de artista do Candalha de Luz de Praga E aí hoje a nossa aula tá cheia de coisas pra gente fazer, então vamos começar Na aula passada, só fazendo uma pequena retomada, nós vimos, estudamos sobre o blues Um ritmo americano Conhecemos um dos seus adeptos, que é o B.B. King, ou o Riley B. King E no finalzinho da nossa aula, eu pedi pra vocês a pesquisa sobre o maracatu e o manguibit E finalizar a página 25 do nosso livro de artes, tá? Tanto a pesquisa como a foto do livro, vocês vão me mandar no meu privado, ok? E para começar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre o maracatu e o manguibit Mas antes eu vou dizer a vocês, que lá no nosso grupo de estudos, eu vou colocar três links hoje São links curtinhos, vídeos do Youtube, que vão falar sobre o maracatu, sobre o manguibit E vai ter uma música do Nação Zubi, do Chico Science, que se chama A Cidade Que nós vamos fazer um trabalho sobre essa música hoje, tá certo? Bom, vamos voltar, vamos voltar e falar sobre o maracatu O maracatu é um ritmo, é uma manifestação artística pernambucana, né? Veio dos escravos, veio dos olhos africanos, né? Nós percebemos isso através da marcação dos tambores, né? Que tem nesse ritmo, né? Percebemos também que a vestimenta deles, né? Que são uma indumentária super colorida, super diferente, né? E esse ritmo, ele foi considerado patrimônio imaterial de Pernambuco, né? E, ou seja, foi considerado algo... Um patrimônio é algo que é mais importante, né? De um povo, de uma nação, de um estado, enfim E quando esse ritmo, ele foi decretado como patrimônio imaterial, histórico, né? Que reconhece muita coisa, reconhece as nossas raízes Reconhece a nossa mistura brasileira, que é sensacional, né? Bom, falamos um pouquinho sobre o maracatu Lembrando que vocês já pesquisaram também em casa Estamos construindo conhecimentos juntos, ok? E aí, agora a gente vai falar sobre o Mangue Beach O Mangue Beach é uma mistura de outros ritmos também Que é o rock, né? O maracatu, a música eletrônica, né? E esse ritmo, ele nasceu lá, mais ou menos, na década de 1990 Por jovens recifenses que moravam ali, perto da região do Mangue, né? E um desses adeptos, né? O Chico Sais, as letras desse ritmo, né? São todas críticas sociais Que é bem interessante isso, né? São músicas que falam da realidade do Brasil Da realidade do povo nordestino, da realidade, enfim São músicas que vale a pena ouvir e prestar atenção Por isso que hoje a nossa aula vai ser destinada A uma dessas músicas, né? E nós vamos fazer um trabalho sobre ela A Tia Rosanjo vai colocar a música Vai colocar a letra Vocês vão ouvir Vocês vão ler a letra E depois eu vou explicar lá no nosso grupo de discussão O que nós iremos fazer Que é surpresa Certo? Bom Falei aí um pouquinho sobre o Mangue Beach Falei um pouquinho aí sobre o maracatu Vocês já pesquisaram As pesquisas vocês vão me mandar no meu privado, né? Hoje Porque já foi desde a semana passada Que a Tia havia solicitado pra vocês, né? A página 25 também do livro E aí logo mais a gente vai continuar essa discussão Lá no nosso grupo de estudos, tá bom? Bom, então hoje a gente vai falar muito, 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 muito Sobre o maracatu e o Mangue Beach A Tia já deu uma breve explicação aqui Mas nós vamos continuar essa discussão lá no nosso grupo E também vamos enriquecê-la Porque a Tia vai colocar lá dos vídeos extras Que vocês também vão assistir, tá certo? Nos vemos daqui a pouco Nos falamos, aliás, daqui a pouco Veja, até daqui a pouco